Eu queria que vocês cantassem comigo Olha dentro dos meus olhos E me contam as mentiras só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito E ainda penso em mim enquanto sai Diz que quando acorda todo dia Seu primeiro pensamento pode ser que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo Quem tá feliz sai do chão Mente pra mim é o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim é o que eu gosto Menina indecente que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Olha dentro dos meus olhos E me contam as mentiras só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito E ainda penso em mim enquanto vai se deitar Diz que quando acorda todo dia Seu primeiro pensamento pode ser que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ele ainda vai ser seu Vem comigo O amor da sua vida era eu Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Eu quero ver as mãozinhas do Vila Vix pra cima Agora vem comigo Mente pra mim é o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente que finge ser carente E é desse jeito que eu te adoro Mente pra mim é o que eu gosto Quanto mais você me ilude mais eu te adoro Menina indecente que finge ser carente E é desse jeito que eu te adoro Quem gostou cadê eu grite?